Agora rapaziada, eu vou jogar a primeira vez com o Cypher Quero ver como que é a jogabilidade dele As habilidades né, seria Olha lá rapaziada, eu tô com um kit roxinho aqui que eu fiz velho Acabei criando esse kit roxo, essa armando eu acho que não tinha roxo então eu coloquei essa aqui mesmo Pô, mas acho que uma da hora esse bagulho de beta aí, ele desliberar as pinzinhas Vamo lá Desculpa, mano Caralho, esse cara tá juntinho mano Esses aí tá jogando full call Boa Boa O cara vem no tio daqui até não sei aonde mano Esse tio é ai, muito roubado tá ligado ? Não dá pra ouvir nada, nada, nada. O cara pode estar do teu lado e você não vai ouvir ele. Não sei se ele dropa alguma coisa, pega alguma coisa. Mas é mais isso. Coisa sem querer, como tira, como tira. Tô meio confuso ainda nas habilidades, cara. É porque esse daqui, mano, esse daqui, pelo que eu vi, tá ligado? Você não clica só uma vez ali e fica de boa, não. Acho que tem que clicar, ver o... Dá pra você retirar os batulhos, dá pra você ver a câmera. Dá pra você ativar um negócio e você tacar no chão, que até agora eu não sei que porra é essa. Ah, é smoke, pode criar smoke. Agora que eu lembrei. É porque eu tinha vindo um vídeo, só que eu não sabia o que que era aqui. Ok. 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 Mano, olha isso, velho. Ok. 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 Mengo aí. Tem um pausado aqui. Corre, meu filho Pesado Boa time Acho que ajudei ele Porque eu marquei Vou jogar com a T-Lizer Ligado também é bateria Mas deixa o joguinho um pouquinho mais bonitinho Os detalhes do jogo Seria Sabia que ele ia nascer por aqui, mano Desgraçado Eu sabia que ele ia nascer ali Só que eu não sabia que ele ia atrás de mim, mano Boa E aí 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 Vamos lá. O que é isso? Eu tenho que parar de ficar atirando e abrindo a mira velho, é o costume da arena. Mano, dá pra ganhar viado, dá pra ganhar. Mano, dá pra ganhar. Mano, dá pra ganhar. Mano, dá pra ganhar. Mano, dá pra ganhar. Pronta, porra. Pô, se for andando assim, você vai espotar pra caralho, já te ouviu já. O que é isso? Chegou muito. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?